Olá Segundo Leão, esta é a Glossatragem para o mês de Maio, eu vou fazer uma pequena roda astrológica, primeiro vou iniciar com os arcanos maiores para nos dar a energia principal a cada tema, espero que vocês se encontrem todos bem, vamos então iniciar e ver o que é que temos para Leão mês de Maio, família, criatividade, sucesso, trabalho, prosperidade, amigos, relacionamento e espiritualidade. No centro eu vou colocar o Chakra, qual Chakra que precisas trabalhar ou melhorar no mês de Maio. Leão no mês de Maio por favor, qual Chakra para Leão no mês de Maio por favor. Como aconselhamento do Oráculo dos Anjos para a espiritualidade eu também vou tirar uma carta esta, um conselho dos Anjos a nível espiritual. Vamos ver o que é que eles têm para Leão para o mês de Maio. Leão no mês de Maio por favor, o que é que os Anjos têm para dizer a melhor espiritualidade, obrigada. Leão no mês de Maio por favor. E para o relacionamento eu vou utilizar o Oráculo dos Anjos do romance, para também levar uma visão mais profunda da situação em si, para nos ajudar a entender melhor a questão do romance, dos relacionamentos, desculpem. E então vamos dar início à leitura do Leão para o mês de Maio. para o Sol aralhar um pouco mais os Arcanos Menores. para que as energias sejam renovadas. E vamos ver o que nos têm também para dizer, para nos ajudar nas nossas respostas. Vamos começar então pelo lado familiar e temos a Justiça. Temos a Justiça e eu vou tirar a clarificação para saber o que é esta Justiça, porque a Justiça fala-nos também de contratos de papéis a nível familiar. e temos o Seis de Ouros, que tem uma balança, o equilíbrio, que fala-nos da Justiça Divina a nível familiar. e que a Divindade vai fazer com que essa falta de equilíbrio a nível familiar seja reestruturada. tem aí o Seis de Ouros. tem aí o Seis de Ouros. O Seis de Ouros fala-nos de um dar é receber de igual forma. E aqui, quando nos vem a Carta da Justiça, fala-nos, pode-nos falar de separações, de laços familiares que não são saudáveis, que precisam de reajustar o equilíbrio, de encontrar o equilíbrio no dar e no receber. algo pode estar de uma forma muito injusta a nível familiar. Peço atenção porque há certas situações que nos podem levar a situações muito difíceis. porque aqui pode-nos falar de uma possível separação, de um afastamento familiar, por falta de uma entrega igual, de igual forma. Criatividade. Criatividade. Temos o Sol. Falamos de pessoas muito criativas. Normalmente, o Leão é uma emoção muito criativa. Mas atenção ao Ego, porque o Sol também representa Ego. Vamos ver o que é que nos quer dizer mais. Para o Leão, por favor, neste Maio. Criatividade. O Sol, uma criatividade, por favor. O que mais me faz agradecer? Temos... A criatividade pode ser projetos, sonhos do passado. Temos seis copas, seis copas do Roberto, mas ao passado. Aquilo que nós, no passado, desejaríamos ter feito, ter construído. Aqui fala-nos de alguém que, possivelmente, teve um projeto no passado, do qual não conseguiu realizar e que, neste momento, acha-se capaz de pôr em prática este projeto, este desejo que ficou no passado. A nível de trabalho, temos o Dependurado. Dependurado fala-nos de sacrifícios, de pontos de vista. Portanto, a divindade, o universo, põe-nos de cabeça para baixo para que a gente possa ver de uma forma diferente as situações. E vamos ver, então, o que é que o Dependurado nos quer dizer no trabalho. O que é que tem que ver o Leão para o mês de Maio e o Dependurado no trabalho. Temos o Dois de Ouros, que fala-nos o equilíbrio, a busca do equilíbrio no trabalho. Se calhar, nem tudo aquilo que o Leão no trabalho vê como relógio de ouro, pede atenção. Por isso é que temos esta posição do Dependurado. Vê bem com atenção e equilibra a nível de dinheiros, trabalho, para que não caias. Ele está numa bicicletazinha e ele pode cair. Porque ele quer segurar os dois pentáculos e andar de bicicleta ao mesmo tempo. Por isso, aqui no trabalho fala-nos e pede-nos atenção àquilo que queremos. Pede-nos, pede-nos para equilibrar aquilo por qual nós trabalhamos. Porque pode perder tudo. Se repararem, aquilo pendurado tem as moedas todas a cair. É como tudo aquilo que ele conquistasse, de repente pode deixar cair. Por isso, atenção a nível de trabalho e ao tipo de trabalho que fazem. Porque assim como o ganham, pode vir o universo e dizer isto não é teu, isto não é para ti. E põe-te de cabeça para baixo, perdes o que já conquistaste, para que possas entender e ter uma perspectiva diferente de como deves ganhar, se calhar, o teu dinheiro. Ou que tipo de trabalho. Temos também aqui amplito de tempo. É tudo uma questão de tempo. Cuidado. Tudo uma questão de tempo. A nível de trabalho. Eu até vou tirar mais uma, porque... Mais uma, por favor, para o trabalho. Para o leão. Onde que sairão duas? Sitários. Médicos. Altos espadas. Medos. Ansiedades. Que podem afetar o dash-de-ourado. Que a tua prosperidade. mais uma vez e vou repetir-me atenção por tudo aquilo que trabalhaste tudo que estás a conquistar no momento ou da forma que estás a conquistar pode te trazer mais preocupações dores de cabeça e de seres colocado de cabeça para baixo e perder tudo aquilo que conquistaste é o que a espiritualidade está-te a dizer atenção nem tudo que relógio é ouro muita atenção leão a maio para maio muita atenção não te foco sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar para ganhar, para ganhar, para ganhar porque pode não correr as coisas da forma que tu esperas e tudo aquilo que ganhaste perderes ou tudo por aquilo que trabalhaste perderes mas vamos continuar com o sucesso como eu digo muita atenção temos a roda do destino no sucesso que pode nos trazer algo bom algo mal roda do destino é algo trazido pelo destino não podemos mudar não podemos fazer qualquer movimento nada é trazido pelo destino a divindade traz esta mudança este rumo este novo rumo através do sucesso e vamos ver para que lado vai virar esta roda da fortuna para leão para o mês de maio por favor o mês de maio para leão a nível de sucesso temos o 3 de ouros eu até vou tirar mais uma 3 de ouros fala de estar à espera dos nossos barcos daquilo que nós desejamos daquilo que queremos conquistar a favor para o sucesso temos mais temos o rei de ouros oportunidades estáveis e temos o cavaleiro de espadas algo rápido algo que acontecerá muito rápido o cavaleiro de espadas pode-nos também falar de coisas menos boas porque aqui pode-nos falar em nível de justiça de verdades algo que é cortado de uma forma se calhar repentina de uma forma mais agressiva algo que não se está a contar que pode afetar esta estabilidade e aqui o que eu vejo por isto por estas 4 cartas que tenho na mão é o destino tu estás à espera que o destino te traga aquilo que tu desejas aquilo que tu anseias na tua vida a prosperidade que tu tanto desejas ou almejas ter mas pode haver um contratempo e daí o dependorado estar no trabalho pode haver um contratempo cuidado vamos ver a prosperidade temos a lua que nos fala de medos algo que está ainda oculto uma verdade para ser descoberta algo tem que vir à luz e vamos ver então o que é que a lua tem toda a prosperidade por favor para a leão neste maio a lua por favor neste maio dois copos todos os dois falam de decisões e aqui a prosperidade pode estar ligada com um relacionamento um sentimento uma ligação mas que nesta ligação algo está para desvendar algo em gastar no escuro porque a prosperidade não é só dinheiro a prosperidade tem a ver também com o nosso bem-estar com as nossas emoções com o nosso psicológico a nossa mente e aqui a prosperidade está ligada a um relacionamento a uma ligação um elo emocional este elo emocional o que a lua esconde é uma subcarga é alguém que se sente subcarregado alguém que tem o peso todo sobre si neste relacionamento este relacionamento é quase como se fosse um peso e isso está ainda ao escuro mas virá à tona porque a lua representa menos representa tudo o que está escondido e aqui o leão pode muito bem estar a esconder se calhar a sua parte emocional a sua parte psicológica para com a outra pessoa mas no seu interior é o que ele sente é o peso a carga de alguém vamos ver a nível de relacionamento temos a estrela a estrela fala-nos em curas em desejos e vamos ver o que é que o leão e maio deseja a nível de relacionamento a estrela para o leão por favor para a maio a estrela obrigada temos as espadas ou as espadas falamos de verdades que vêm ao de cima algo vai ser cortado radicalmente e como ainda agora disse na tiragem da prosperidade existe alguém que não está a ser verdadeiro totalmente verdadeiro com outra pessoa que se sente com um peso com um fardo muito grande sobre si a nível de relacionamento agora sai-nos da estrela que fala-nos sem desejos em curas e o as de espadas que nos fala em verdades estas espadas vai trazer a verdade da lua para fazer os cortes necessários e temos para completar no relacionamento temos mantém a mente aberta a tua alma gêmea pode ser diferente de ti ou um tipo diferente das tuas expectativas também aqui o que eu posso ver a nível de relacionamento aqui fala-nos de alguém que possivelmente e estas três a nível familiar prosperidade e relacionamento acho que estão as três interligadas porque aqui fala-nos de relacionamentos que não são equilibrados relacionamentos em que o dar e o receber não é igual alguém está a viver uma fachada um relacionamento de fachada porque se sente subcarregado é alguém que tem outros desejos para si alguém que quer cortar as amarras de um relacionamento e se calhar ainda não teve a coragem para o fazer é o que eu vejo para o leão para o mês de maio agora vou ver a espiritualidade na espiritualidade temos o diabo o diabo na espiritualidade falamos de alguém que está perdido perdido na espiritualidade alguém que está a agir de forma que representa vícios pode representar vícios pode representar traições pode representar tudo aquilo que a espiritualidade não quer nem espera de nós atenção leão vamos ver o que é este seu diabo na espiritualidade por favor clarifica-me por favor o diabo na espiritualidade porque está aqui o diabo eu vou tirar mais uma porque saímos do 6 de baixo 6 de baixo falam de pessoas de reconhecimento e eu quero saber o que é este reconhecimento por favor 6 6 que temos temos 2 6 temos temos o 6 de baixo e o 6 de espadas e o diabo a nível espiritual aqui eu vejo claramente uma pessoa e acho que esta mensagem é para um grupo pequeno do grupo de leão mas esta mensagem eu tenho que ir a passar aqui fala-me de alguém que possivelmente terá vícios sejam eles droga álcool sexual tudo o que seja ilícito à espiritualidade tudo aquilo que a espiritualidade não quer nem espera de nós a espiritualidade está a dizer para deixar o 6 de espadas representa sair da zona do conflito para a zona mais calma para águas mais calmas deixa abandona tudo aquilo que não te está a servir tudo aquilo que te está a afastar da espiritualidade para que consigas ter o reconhecimento que tu tanto desejas esta mensagem esta mensagem é bem direta a espiritualidade está a dizer claramente deixa tudo aquilo que não te serve toda a negatividade todos os vícios todos os ligamentos prejudiciais entre ti e a espiritualidade deixa para que tengas o sucesso e o reconhecimento da espiritualidade e isso depois será visível na parte terrena nós primeiro temos que nos conectar ser reconhecidos ser aceitos que é mesmo assim pela espiritualidade para obter na terra na forma na forma palpável aquilo que nós desejamos e vamos ver o conceito dos anjos temos o oceano temos o oceano o profundo oceano azul fala com a tua alma cura cura-te também só o facto de imaginar-te a ti próprio a mergulhar e a curar-te através das ondas traz-te um efeito apreciável tem pratica tempo ou disponível tempo para escutares o oceano permite que esta força e esta beleza te lave que lave para longe todas as tuas preocupações e tudo aquilo que te incomoda é o conselho afasta-te daquilo que não te serve conecta-te com algo que te possa limpar a mente a alma e o coração é o conselho da espiritualidade no chakra temos um instinto o instinto aqui fala claramente de pessoas que instintivamente um instinto pode ser bom pode ser mau porque nós temos um instinto animal um instinto animal pode ter a ver e para mim tem a ver com este instinto o instinto animal o sexual o álcool a droga as falsas conexões com pessoas é um instinto negativo aqui podemos também ter o instinto positivo aquilo que nos nos liga ou que nos faz despertar para deixar aquilo que não nos serve e nos focar naquilo que devemos melhorar em nós vamos ver o que é que o instinto no chakra nos quer dizer por favor para o leão mês do maio leão mês do maio leão desta vez por favor temos lá as copas uma nova oportunidade segue o teu instinto bom para que tenhas a nova oportunidade que tanto desejas larga tudo aquilo que não te serve move-te para águas mais tranquilas para que seja reconhecido para que tenhas esta copa esta nova oportunidade que pode representar um novo amor algo novo um novo amor um novo trabalho uma nova prosperidade da vida mas aqui fala-nos mais a emoção isto é tudo que eu tenho para o leão para o mês de maio espero que gostem e acho que o texto apropriado para o leão para o mês de maio é liberta-te de fartos te fartos o leão para o leão o leão o leão o leão é Obrigado.